Então quer dizer que você vai fazer o seu upgrade, né? Da sua 1050 Ti, 1050, 1630, GT 1030, muita plaquinha antiga que ainda é muito popular Eu trago pra vocês a resposta pro seu upgrade ou não Eu pretendo descobrir com o vídeo de hoje, né? Tem a novíssima RTX 4060 Será que essa placa é um bom upgrade pra placa que você tem no momento? Eu vou fazer uma série de comparativos hoje com placas modernas pra gente ter uma ideia De qual segmento essa placa se posicionou Com seus incríveis 8GB, assim como a AMD também trouxe placa de 8GB Apesar de destacar tanta VR nas suas placas, né? 8GB aparentemente vai continuar vindo Não que seja uma quantidade ruim, né? Vários jogos ainda rodam muito bem com 8GB, né? Mas a gente tem testado umas tech demos aí da Unreal Engine 5 Que tem pedido bastante VRAM E vão ver jogos de Unreal Engine 5 esse ano ainda, né? Então tem que esperar pra ver na prática como é que vai ser Mas o que eu experimentei ali, inclusive o vídeo tá aparecendo aqui no canto Usou bastante VRAM Tava pedindo ali 10GB de mínimo, tá? Mas, pros jogos atuais, realmente ainda tá rodando Pessoal, vamos lá Série 60 da Nvidia Sempre foi uma das mais populares Se você olhar o histórico ali da Steam Geralmente 960, 1060, 2060 Estão sempre ali no top 3, top 2 as placas mais usadas, tá? E aí a gente começa a analisar em relação ao passado Porque fica nítido que Tá havendo uma diminuição da performance bruta 60 após 60 Pra contextualizar vocês Pra que vocês entendam aonde essa placa tá entrando 960, né? Porque comecei a fazer review aqui no canal, tá? A GTX 960 Tinha a versão de 2 e 4 GB Em relação a 1060 72% de performance É um bom salto, tá? E você ganhava 6 GB de VRAM Então dos 2, você saia pra 6 Às vezes tinha mudado de 4, também saia pra 6 É um upgradezinho legal E a GTX 1060 tinha performance da 980 Era comum você ver isso Uma placa 60 batendo uma 80 Um puta upgrade Inclusive com preço bem mais baixo que a 80, né? Tanto é que fazia sucesso Depois da 1060 pra 2060 Diminuiu um pouco isso daí Você teve ali a mesma quantidade de VRAM 6 GB Beleza 40% mais performance É um salto geracional legal também, tá? Mas aí você ganhou o DLSS Ah, tem um diferencial O DLSS você impulsiona a performance Realmente Tem umas tecnologias novas E a 2060 Teve também um nível de desempenho da GTX 1080 Ela subiu um pouco o preço Mas ela ainda era mais barata Que uma 1080 Então, pô, também tinha um custo-benefício Interessante ali na época, né? 2018 Se não me engano 2019 Não lembro agora Aí a 2060 Em relação a 3060 Já deu uma recuada mais agressiva 16%, quer dizer A 3060 subiu 16% Em relação a sua antecessora Mas aí você tinha O dobro de VRAM Você tinha 12 GB Então, pô Beleza Apesar de ser uma quantidade estranha Pra 3060 Que tinha placas que Eram mais fortes Que tinham 8 GB de memória 10 GB de memória Ok Teve um upgrade ali Ela ficou mais ou menos Tanto que não vi na época Que eu falei pra vocês aqui no canal Que a performance Tinha caído muito Em relação ao que sempre tinha Tanto é que a 3060 Ela vem no nível da 2070 Tá? E isso não tava acontecendo Era sempre no nível de uma 80 Aí nós chegamos na 4060 A gente lembra de todo aquele contexto Da série 40 Onde essas placas Têm vindo muito mais caras Especialmente a 4080 A mais cara de todas ali Que subiu em relação A geração passada E toda aquela questão de Ah, essa placa deveria se chamar Tal nome Custa tal preço Cara, 4060 Aonde ela se encaixa hoje Em relação a 3060 De 12 GB 13% Ela continua caindo Se continuar assim A próxima geração Vai ser 5% E depois a outra Vai ser Ah, é mesmo a performance É isso aí Então assim Na performance bruta 13% Na VRAM Melhorou? Diminuiu Dos 12 Para 8 PCI Express X16 Para X8 E tem limitações Sim no 3.0 E de novo Nós vamos mostrar isso Nesse vídeo Então assim Normalmente As placas têm vindo Geração após geração Um pouco mais cara Em vários momentos Teve aumento de performance Muito grande E agora tem Reduzido E chegamos no momento Da 4060 Tá bom? Mas ela também tem diferenciais Ela não é só isso Da performance bruta Ela tem uma nova arquitetura A da Love Lace Então ela traz Junto com as suas irmãs maiores Uma série de inovações Consumo de energia Realmente é muito baixo Essa placa vai estar Consumindo ali 115 watts A 3060 Consome 170 Claro que ali Tem um porém Porque aqui são 4 módulos de memória Normalmente o consumo De energia De 4 módulos É um pouco menor Do que em relação A 6 módulos Que vem ali A diferença ali Talvez seja uns 10 watts nisso De qualquer forma Ela é sim Mais eficiente Que a geração passada Não faria sentido Se fosse menos eficiente Tem ali os RT-Code 3ª geração Os Tensor-Code 4ª geração A V1 completo Essa placa Ela tem o potencial De ser aquele dia Dos streamers Porque você pode fazer Uma live hoje Para o YouTube Zona V1 Com um bitrate Muito baixo E uma qualidade Incrivelmente alta Para o bitrate Que você faz E isso realmente É bem interessante E aí tem esse potencial De ser hoje A mais baratinha Para você fazer isso Usar o A V1 E aí O DLSS 3 O DLSS 3 É o que a NVIDIA Mais tem justificado Porque você realmente Ganha muita performance Com ele E Chega a passar Placas Tipo Da série 80 E aí Se você olhar Por esse ponto de vista A placa Deu aquele salto Mas aí Você decide Se isso é relevante Para você Na minha humilde opinião De quem testou DLSS Funciona bem Tá Ah, mas tem a latência E você compensa Isso com o reflex Tá E o próprio fato De estar com o DLSS Habilitado Você tem Mais frames Sendo gerados Vai diminuindo O tempo de resposta E o reflex Ajuda demais Fiz uma comparação Aqui no canal No ano passado Com a 4090 Onde eu mostrei Para vocês Que Com o DLSS 3 ligado Mais o reflex Eu tinha uma latência No sistema Menor Do que sem ligar nada Por quê? Por conta das tecnologias Que foram ali implementadas E isso tende a melhorar também Aí vai ter A percepção De cada um Essa foi a minha percepção Tá certo? Bom E aí falando um pouquinho Desse modelo Que vocês estão vendo aqui É o modelo da ASUS Antemão A NVIDIA não tem O modelo Founders Edition Da 4060 Só da 4060 Ti Para cima É um modelinho Bem simples Então ASUS Dual Geralmente você vai ter Ali a TUF E a ROG Acima dela Um pouco melhor Mas também não faz Muita diferença Foi-se o tempo Que uma placa Com um corpo melhor Uma construção melhor Fazia alguma diferença No desempenho Então a placa De plástico Na parte da frente Aqui ela tem Um plástico Transparente Daquele tipo de plástico Que ele só fica sujo É difícil A hora que você tira O plastiquinho Ele não fica limpo mais Você passa pano Ele sempre fica Com um pelinho Com sujeirinha E aí você consegue Ver um pouco Da parte interna Do PCB Do seu poder Achei até Legalzinho A placa não tem Nenhum tipo de LED Na parte de cima Chamou a atenção A placa tem Dual Bios Bios Performance Bios Quiet Geralmente o Quiet Vai deixar o que? O mesmo clock Só que com uma rotação Da fan um pouco mais baixa Consequentemente Sobe em 1 ou 2 graus Geralmente é isso Não tem diferença De performance Só um pouquinho No ruído Mas essa placa Já é incrivelmente silenciosa E isso não é só mérito Da ASUS É também da NVIDIA Porque a placa A GPU tem um consumo De energia muito baixo Então Se ela dissipa pouco calor Ou cooler Não precisa fazer Muito barulho Para lidar com esse calor Isso é uma coisa lógica Conector de alimentação De 8 pinos Tradicional A parte de trás A parte de trás É um equipamento 3 splitport E um HDMI A gente tem também Aquela saída de ar Na parte de trás Para facilitar a passagem E aí eu faço aqui A abertura da placa A placa tem Uns 12 parafusos Ela é meio chatinha De desmontar E já aviso vocês Pessoal Que quando você Desmonta uma placa de vídeo Você perde a garantia Então não tem por que Você fazer isso Por que eu fiz? Para mostrar para vocês Mas eu também perdi A garantia da minha Tem um selo de garantia No parafuso 3 anos de garantia Aqui no Brasil Comprando nas lojas oficiais Como você já sabe Quando eu vejo Essa placa Com backplate de metal Ok cara Interessante Tem um extra aí Mas eu desmonto E vejo que não tem Thermal Pad Eu percebo que é mais Para fingir marketing Do que um propósito De retirar o calor Até porque A placa tem um consumo De energia muito baixo Então em tese Nem precisaria disso É um diferencial Mais para o marketing Mesmo Tudo bem que até Por irradiação Você retém um pouco Do calor aqui Nesse backplate Mas beleza Aí você tem O dissipador simples Porém adequado Para a condição da placa São três heatpipes 4 milímetros Aparentemente De cobre niquelado A base de cobre ali Polida para a GPU A base ao lado Para as memórias Tem ali Uma elevação Para o VRM Tanto nos MOSFETs Quanto nos indutores E aí Os termopeds Aqui eu vou deixar As medidas para vocês Caso queiram Futuramente trocar E vocês vão ver Que o PCB É extremamente simples Ele é bem pelado Parece aqueles PCBs De placas superiores Que você vai removendo Componentes Então tem vários Espaços vazios No PCB E essa placa Poderia ser muito bem Uma mini TX Consumo baixo PCB curto Mas as dual Dual fan Faz sentido Que seja assim Em relação aos componentes Também bem simples São três fases Para a GPU Usando os Os KN3106 São MOSFETs Comuns Muito simples A RDS-1 Deles É ok Resistência térmica 2.6 É razoável Também E a corrente Varia de 14 A 57 amperes Que é mais Que o suficiente Para uma GPU Dessa Sinceramente Nem precisaria Ter componente Melhor aqui E nas memórias Também são utilizados Os mesmos componentes Tanto o KN3106 Quanto o KN3104 Então em termos de PCB Realmente não tem muito O que falar Não vou nem me alongar Muito nisso pessoal E sim partir para os testes Em jogos Que é o que muitos De vocês querem ver E aqui para no vídeo Não ficar muito longo Vou fazer uma divisão No próximo vídeo Sai na sequência Eu vou trazer os testes Lado a lado Para que vocês possam ver Com calma O uso de GPU VRAM Todas aquelas coisas Hoje a gente vai Nos testes em jogos Comprando com várias placas Tá certo? Bom Começando aqui então Em Cyberpunk 2077 Eu estou testando tudo No Ultra Apesar de Geralmente os gráficos No alto Já serem suficientes Porque é o que As pessoas acabam Focando no PC Fala-se muito no Ultra E acaba facilitando Depois os testes Para comparar Com placas mais fortes A gente vê que Na verdade As placas que eu testei Que todas elas Rodam no Ultra Com um frame rate Acima de 60 Mesmo as 6.600 Que é uma placa Que tem um custo-benefício Muito bom hoje Que você acha ali Por R$1.300 R$1.350 E a R$40.60 Está entregando Mais desempenho Que a R$66.50 XT E um pouquinho Abaixo Da R$7.600 E a R$7.600 É uma placa Que veio mais barata Que ela Inclusive após o lançamento Já barateou também E aí quando a gente Vai para a R$1.000 Com 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 a R$1.000 O jogo tem no caso Você pode ligar Inclusive o DLSS 3 Que vai impulsionar Essa placa lá para cima Ou reduzir os gráficos Colocar no preset alto Então São placas que elas Vão bem no Full HD E também podem encarar O micro 4P Dependendo da configuração gráfica E dependendo do jogo também Dead Space Remake Lançado esse ano Nós vemos ali Ela ultrapassando A R$7.600 E uma diferencinha Até interessante Em relação a R$30.60 Foi especulado Que ela teria A performance Da R$30.60 E a gente vê Que na verdade não E aí você começa A lembrar Poxa Essa placa Não bate nem a R$60.60 E antigamente Essas R$60.60 Batia as R$80.00 Olha só Como que chegou Aqui Você viu que o DLSS 3 Acaba sendo A saída Para você ganhar performance Porque performance bruta Por mais que tenha Um cache L2 gigante Cara Performance bruta É isso daí Ela está brigando Contra a R$7.600 Na prática Em R$14.40 A diferença Da R$7.600 Para ela Dar uma diminuída Elas ficam mais próximas Na média Com a vitoriosa Sendo a R$30.60 Ti Flight Simulator Nós temos ali A R$30.60 Também ganhando Obviamente Uma placa mais rápida A R$40.60 Em segundo lugar Empatada tecnicamente Com a R$7.600 Tanto em Full HD Quanto em R$14.40 P Essa placa Foi anunciada Por R$299 A R$7.600 Por R$279 Agora já está Em R$249 Enfim É provável Que essa placa Caia Logo após o lançamento Todas fizeram isso Basicamente Da NVIDIA e da AMD Estão caindo Porque as pessoas Não estão comprando Então Dados esses resultados A gente vê Que tem um potencial De ela já entrar Num preço Um pouco mais reduzido God of War Normalmente As placas da AMD Se dão um pouco melhor Tanto que a gente vê Que a R$7.600 Deu uma ultrapassada Nesse jogo Ela ficou ali Brigando com ela Alguns frames a menos E quando você foi Para a Mio Com a escolha Ela retomou Ela ganhou força E ela ultrapassou A R$66.50 Então você vê Que interessante Cara Em Full HD Perdeu E em 1.440p Ganhou Tá Vamos continuar seguindo Hogwarts Legacy Lá em Hogsmeade Full HD Ultra Tá 73 quadros De média 49% de 1% low Ficou ali Empatado tecnicamente Com a R$66.50 Que é uma placa Que aparece hoje Ali na casa Dos Vamos lá R$2.100 R$2.200 Então assim A R$4.60 Vai ter o diferencial De ser uma placa Que tem um consumo De energia menor E os diferenciais De software Que não tem Na R$66.50 XT Por exemplo O DLSS 3 E o AV1 Para decode Tá E encode Também Os dois E em 1440p A R$7.600 Ultrapassa Ela na média Perde um pouquinho No 1% low Ficam próximas Ali The Last of Us Parte 1 Esse é o jogo Que tem causado Polêmica até hoje Agora melhorou O jogo A R$7.600 Fica um pouco Na frente Empate técnico Em 1440p A NVIDIA Dá uma despontada Você vê que a própria 3060 Fica mais ou menos O mesmo nível Da 4060 Lucas O que que explica isso Por que que a 3060 Passou? Será que tem a ver Com a VRAM? Sim Cara A 4060 Poderia estar um pouco Mais rápido Se tivesse mais VRAM É um jogo Que em 1440p Ultra Ele pede mais Que 8GB E é isso Que acontece Quando você Não tem VRAM Suficiente E é isso Que pode acontecer Com jogos Do Unreal Engine 5 Que fala-se muito Sobre o uso De VRAM alto Você Se tiver menos VRAM Alguma coisa Vai ter que ser sacrificada Geralmente É a performance Então você vê que É o primeiro teste Que ela perde Da 3060 De 12 E é porque Tem menos memória Bizarro Mas é um caso Pontual Que está usando Muito a VRAM Plague Tale Requiem Nós vemos ali Ela empate técnico Contra a 7600 Sem surpresas Em 1440p A 6650XT Subiu um pouquinho Mas ainda estão Empatadas Tecnicamente Então isso aqui No geral Ela traz um aumento De performance Em relação a 3060 Mas é um aumento De performance Muitas das vezes De 10 quadros E assim Às vezes Pode ser que faça Diferença Mas O upgrade Para ganhar 10 quadros Sinceramente É inviável Na minha opinião Então é um upgrade Muito fraco Para justificar Uma nova série Eu particularmente Esperava que essa placa Entregasse Pelo menos Pelo menos O nível De uma 3070 Se eu pudesse Ajustar O line-up Da NVIDIA Lógico Faria mais Sentido Em relação Ao que teve Na geração Passada Pelo menos A 70 Mas não Ela não bateu Nem a 60 TI Cara E tem teste Que ela perdeu Da 3060 Por falta De VRAM Mas tá bom Red Dead Redemption 2 Mais uma vez Ali ela fica Em segundo lugar Mais estável Que a 7600 No 1% low A diferença é pequena Então você vê que elas rodam No ultra Tá tudo no máximo Aqui Só acho que o MSA Do X que eu não coloquei No máximo Fazendo 60 quadros Na média Em 1440p 48 Aqui faltaria Só um DLSS Pra você impulsionar Essa placa Então você vê que ela Não é uma placa ruim É uma placa que leva Um desempenho legal Existiu a 4 Remake Também o Joku usa Bastante VRAM Mas aqui tava dentro Dos 8GB da placa Ela tá fazendo ali 78 Você vê que ela ficou Mais próxima Da 3070 TI Então você vê que ela Deu aquela subida Mas ela recuou Essa subida Em 1440p Possivelmente Por conta da maior Largura de banda Da 3060 TI Que em resoluções Maiores faz mais diferença Tá Então acontece Ok E aqui a gente Acabou observando isso Certo Spider-Man Nós temos aqui Então ela fazendo 124 quadros Em Full HD No muito alto 87 Em 1050p Então ela tem margem Vai bem Sem grandes surpresas E 1050p Ficou bem próxima Do que entrega A 3060 TI E se chegamos No gráfico De performance relativa E Se você ainda não é inscrito Nesse canal Aproveita e se inscreva E deixa o seu like Se você não deixa o seu like Às vezes o YouTube Acha que você Não tá gostando do canal Até se desinscreve Você Deixa o seu like E se inscreva no canal Beleza Performance relativa Os 10 jogos Pessoal O que nós temos aqui Em relação a 3060 TI Full HD 13% A menos Em relação a 3060 Mais ou menos Os mesmos 13% Então você vê que ela fica No meio Entra 3060 E 3060 TI Honestamente Eu esperava mais Dessa placa Por ser uma nova geração Tem o potencial De ser mais forte É Em meio Com a Ciclota P Dá uma diferença Ali de 12% Pra TI E a 3060 11% Sobe um pouquinho As diferenças Em relação a 7600 Atual Concorrente Basicamente Empate Técnico Podemos dizer Que ela tem o mesmo Nível de desempenho De uma 7600 Com alguns Diferenciais De software Tá E a 7600 Também consome Mais energia Que ela Tá bom Então realmente Ela tem Algumas vantagens Não é só Desvantagens Uma delas É no Ray Tracing Apesar de Ray Tracing Nessas placas A 6600 Normalmente Ser É um pouco Mais simples São menos RT cores Mas vocês vão ver Aqui Olha só No Cyberpunk Rodando um preset Ultra RT médio A gente vai ver Que ela entrega Um nível de desempenho Ok 46 quadros Se aproxima Mais a 3060 TI E Quando você liga O DLSS Ela entrega 67 E você vê Que as placas Também ali Da AMD Entregam mais Desempenho Com o FSR2 Agora Ligou o Frame Generator A placa Entrega 103 quadros É mais do que O dobro Que ela estava Entregando Sem DLSS Nenhum E esse nível De performance É tão alto Que permite Que você rode Em 1440p No Ultra Com o Ray Tracing No médio E ainda tendo Uma boa taxa De quadros Vocês estão vendo A demo aí Ele está fazendo 61 FPS Na média E 50 de 1% Low Então assim O Frame Generator Possibilita Que você rode Em um patamar Muito maior Se isso é relevante Para você Na minha opinião Tem sua relevância Sim É um recurso Interessante O meu medo É que Os desenvolvedores Usem isso Como muleta Os caras Já não estão Otimizando os jogos Já estão entregando Os jogos Tudo cagado Ultimamente Aí vai ter Um recurso Por Integência artificial Que vai melhorar A performance Aí os caras Vão largar a mão Então já que tem Faz de qualquer jeito Os caras se viram Para aumentar a performance Então assim Por um lado Você ganha o recurso É um recurso Bem vindo Por outro Talvez possa começar A acontecer isso Os jogos Vêm de qualquer jeito Liga aí o recurso E ganha desempenho Se vira aí Com o recurso Você acaba ficando Refém disso Você acaba ficando Dependendo da tecnologia Funcionar E Para quem não tem O DLSS 3 Acabaria ficando Na mão Acho que é uma situação Hipotética Apenas Divagando sobre o assunto Mas Eu acho que as pessoas Também tem esse pensamento Eu não estou falando isso Para que vocês dêem o seu like Para que vocês concordem comigo Mas eu tenho essa impressão Que é um recurso bom Que tem sido usado Como desculpa Para não otimizar os jogos Tipo Já que vai ganhar O dobro de performance Então você vira aí Liga o DLSS 3 E pronto Ganha performance Aí a gente vem aqui Para O Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy Também rodando com Ray Tracing Você vê que ela está Encostando Na Na 3080i Então você vê que O Ray Tracing De nova geração Melhorou Apesar Ela ainda fica abaixo Da própria 3080i Agora Quando você Liga o DLSS 2 Ela basicamente Entrega o mesmo nível Da 3080i E quando você Liga o DLSS 3 Ela vai para a 107 Então ela vai lá Para cima Mais uma vez Te dá margem Para você rodar Em 1440p Caso assim você queira Faz ali 80 quadros de média No Ultra Com todo o Ray Tracer Ligado Só que o nível De qualidade No médio Também Então assim É interessante É uma plaquinha Que está sendo vendida No nível de performance De uma 7600 Entregando a performance De placa 80 Para cima É de se pensar Aqui nós temos Os testes Em aplicações profissionais São placas Que normalmente As pessoas Não vão usar Tanto para isso Mas Caso assim Você tenha interesse Testei aqui No Puget Bench Photoshop A placa Entregou Um menor desempenho Em relação a todas Talvez Algum nível de otimização O driver estava Beta ainda Mas não tem Tanta diferença 3D Mark Ray Tracer Ela entregou O mesmo nível Da 3060 Ti Que é um teste Mais bruto E no Blender Ela entregou O melhor desempenho Inclusive passando O desempenho Da própria 3060 Ti Interessante Então você vê Que a preços profissionais Digamos que ela está Um pouco mais otimizada Será que em jogos Ela vai ganhar Alguma performance Aí precisaria ver Com o tempo É que nós entramos Na questão do PC Express Eu trouxe aqui Recentemente Um vídeo Da 7600 No PC Express 3 Em alguns jogos Ela perde performance Porque tem 8GB Os jogos Que você precisa De muita VRAM E quando você Precisa Trafegar dados Muito agressivos Para fora Da sua placa de vídeo Ou seja Buscar isso Na memória RAM Do computador Você perde desempenho E isso é causado Por placas Que tem VRAM Insuficiente Naquela aplicação Que você está rodando E aqui Pessoal Nós temos Esse agravante Também A NVIDIA Também limitou Essa placa No PC Express X8 E isso é inédito Eu não lembro De uma placa Cara Para você ter ideia A GTX 1050 X16 E essa aqui É a X8 4.0 No 4.0 Ela funciona bem São os testes Que vocês estão vendo aqui No 3.0 Normalmente Ela funciona bem também Só que se precisar De mais VRAM Ela vai buscar A memória RAM Do sistema E aí O 3.0 X8 Dá uma limitada Tá Mais uma vez O mesmo cenário Eu testei ali No Telesto Fuzz É um jogo Que usa Bastante VRAM E cara De 56 quadros Ela vai pra 44 Que é o mesmo nível Que tava fazendo A 7600 No PC Express 3.0 Então vocês estão vendo Que as duas placas Sofrem Da mesma forma Pela falta da VRAM Ao menos Nesse jogo No Plague Tale Ela tava fazendo 6.7 Passou a fazer 6.3 Qual que é o ponto aqui Muitas pessoas Usam sistemas Compativos com o PC 3.0 A própria NVIDIA Justifica essa placa Pra upgrades Em relação A placas de vídeo Mais antigas Geralmente A pessoa também Tem uma placa mãe Mais antiga Um CPU mais antigo E o PC 4.0 Começou a chegar A partir da Se não me engano Da décima Primeira geração Intel E nos Ryzen 3.000 Tá Então Se você usa Num 3.0 Você perde Um pouco De desempenho Em jogos Que usam Muita VRAM Você perde Pode perder Um pouco mais Em jogos Que não estão Abusando Muita da VRAM Você perde Um pouco Conforme vocês Estão vendo aqui Mas também Perde Nesse caso Ela até ficou Um pouco mais Forte ali Em relação A 7600 Num 3.0 Então É um recurso Que vocês precisam Estar cientes Disso A placa Foi capada E na geração Passada A única placa NVIDIA Capou Foi A RTX 3050 E aí Isso só levanta O coro Das pessoas Que falam Pô Essa aqui É uma 50 Até porque Até porque a GPU Se não me engano A D107 É uma GPU Que a gente esperava Numa placa 50 E aí Você limitar Uma placa 60 E ainda mais A NVIDIA limitou A 4060 TI Em X8 E quando eu perguntei De relação A sua antecessora Ainda limitar Lá no PC Todos os jogos É verdade Alguns jogos Você vai perder Não são todos Mas enfim Bom E aí pessoal No fim das contas Lucas 4060 Está valendo a pena Ou não Cara É cedo para dizer Se sim ou não Precisamos ver O preço no Brasil Existe uma especulação Que ela chegue Por R$2,300 R$2,400 Modelos mais caros Podem sim Chegar a R$2,500 R$2,600 Ela vai começar A beliscar O preço Da própria série TI Que é mais rápida Então assim Cara Se essa placa Vir por R$2,300 E você encontrar Uma TI Por R$2,600 Cara A TI vale mais a pena É lógico Ela é mais forte Ela é mais forte Que é a 3060 TI Então assim Ela tem que ter Um preço competitivo E aí você tem Também no meio Do caminho ali Outras placas Que tem aparecido Como A 3060 De 12 GB Tem aparecido Por Cara R$1.800 R$1.700 Aí você lembra Dos diferenciais De software Realmente Para streamers Provavelmente Ela vai ser Uma placa Bem procurada Faz sentido Se eu sou um streamer Quero comprar Uma placa barata Partir para uma placa Dessa Porque ela vai ter Os diferenciais Que eu preciso Apesar da R$700 Também ter Aí chama a atenção Do LSS 3 Que nos jogos compatíveis Vai me dar Mais margem No jogo Para eu poder Deixar aliviado Para configurações De fundo Inclusive Broadcast Que pesa na GPU Então tem Os seus diferenciais Em relação A performance Bruta Aí você vai olhar Ali Na casa Dos R$2.300 R$2.400 Aparece A 3060 Ti Que é mais forte Que essa também Então precisamos Aguardar o preço Provavelmente Essa placa Chega e começa A cair Assim como Todas as outras Pela falta De venda Lá fora Tem tido Quedas de preço Todos os dias Praticamente A gente tem visto As notícias Então assim Em relação A 7600 Ela me parece Mais interessante Ela Está de um nível De desempenho Muito próximo A ela Mas o diferencial De software Como o DLSS3 Impulsiona Essa placa Lá na frente E a AMD Ah vai ter FSR3 Falaram isso Em novembro Do ano passado Cara já estamos Chegando em julho Cadê o FSR3 Não tem concorrência Cara E isso faz Com que a NVIDIA Esteja em uma posição Confortável No mercado Porque não tem Concorrência suficiente Em vários setores Você vê por exemplo A NVIDIA Já lançou 40, 90, 80 70 TI 70, 60 TI 60 6 placas A AMD lançou Quantas? 3 A metade Então fica assim A NVIDIA Fica em uma posição Tranquila Para lançar As placas Os preços Uma performance Que ela bem entender E faz até sentido No ponto de vista Comercial Fazer isso Porque não tem Outra opção Cara Se você quer Uma placa De nova geração Com recursos Que ela está oferecendo É a NVIDIA A não ser Alguns segmentos Que já tem AMD Por exemplo No segmento High-end Com a XTX Que é a placa Que eu uso No meu PC Aqui De uso diário Tá bom? Bom Em relação Em relação Em relação ao upgrade Não faz sentido Eu sair de uma 30, 60 Para essa A performance Não justifica Ah, mas tem Um EV1 Cara, eu tentaria Fazer um upgrade No mínimo Para uma 70 Para pelo menos Eu dar um salto De VRAM também Por exemplo Uma 40, 70, 12 GB Já deu um salto De VRAM também Por exemplo Ah, Lucas Eu tenho uma 20, 60 É Tem alguma diferença Ali Mas ainda assim Daria para se pensar Em placas mais antigas Tá? Então eu tenho Uma 1030 Uma 1650 1650 Super 1660 Quero comprar Uma placa Que tenha uma Tecnologia mais recente Mantenha o nível De economia Que eu tenho Placas mais antigas De repente PCs mais antigos Com fontes mais simples Dá para se pensar Nesses casos Tá? Realmente Ela chama atenção No nível de consumo Em tecnologias embarcadas Que a NVIDIA É um primor Broadcast É fantástico DLSS 3 Vai levar essa placa Lá para cima Quando você precisar De folga Na GPU É o DLSS 3 Que vai trazer para você Isso é fato Tá? Ainda assim Gostaria de ter visto Essa placa Com um salto De performance Geolacional Mais decente Em relação ao que foi Apresentado aqui Bom pessoal Basicamente é isso Sigo trazendo para vocês Mais vídeos sobre ela Em breve a gente vai Ter os comparativos aqui A opinião geral É uma placa Ok Infelizmente Seguiu a tendência Das placas maiores Na série dela Trazendo pouco Salto geracional Teve piores Por exemplo A 4070T Acho que foi 10% Acho que foi a pior De todas ali Mas Fez falta Na minha opinião Essa placa Viesse Pelo menos Do nível De uma 3070T Ainda que fosse Com os 8GB Mas gostaria de ter visto Upgrade nisso também Ela teria um diferencial Bem interessante Não foi dessa vez E aí resta agora Ter concorrência Para que ajude Pelo menos A baixar os preços Que acaba ajudando A justificar um pouco Essa placa Se vier para o 2300T Ela fica meio Ali É Talvez sim Talvez não E aí você decide Principalmente O DLSS 3 É relevante Para você Um grande abraço Muito obrigado Em breve Trago mais vídeos Sobre o DLSS 3 Que está gerando Muitas dúvidas Sobre a questão Da latência Sobre a questão Da performance Também Valeu Tchau Tchau